Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Rapositas do meu coração, dá o like! Você já deixou o like? Dá o like por favor! O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Você tá me dando nos nervos! Não! Tá tudo bem com você, Marinette? Você parece exausta. Ai, Tiki, eu não tô aguentando mais tantas responsabilidades. Tô sempre ocupada e mal tenho tempo pra mim. E ser a Ladybug e a Marinette ao mesmo tempo exige muito. Carregar o peso de ser duas pessoas e não poder falar nada pra ninguém é exaustivo. Pior é que eu não posso contar nada pra Arya. Colocar em risco a minha identidade secreta. Sem falar no Adior, né? Eu mal consigo completar uma frase inteira sem gaguejar perto dele. Ele deve me achar uma ridícula. Eu amo ser a Ladybug, mas tudo que eu queria às vezes era tranquilidade. É impossível com o Rock Moth akumatizando alguém quase todo dia. Marinette, você precisa descansar a cabeça. Na verdade, eu preciso de férias. Férias? O que isso significa? Significa que eu preciso deixar de ser a Ladybug. O quê? Mas... mas Marinette... Eu sei, Tiki. Mas vai ser só por alguns dias. Mas... e se alguém for akumatizado? Quem vai ser a Ladybug? Não se preocupa, Tiki. Já pensei em tudo. Eu vou te dar meu miraculous e você vai procurar outro portador pra ficar no meu lugar. Certo. Mas... e se ninguém for akumatizado? Ah, e você pode voltar, Tiki. Você sabe onde me encontrar. Tá bom, Marinette. Tem certeza que quer fazer isso? Vou estranhar uma nova Ladybug. Tenho sim. E quando eu voltar a ser Ladybug, eu vou justificar o meu sumiço. Quanto tempo vai precisar? Uns três ou quatro dias. Tudo bem, Marinette. Vai ser bom pra você. Obrigada por entender, Tiki. De nada, Marinette. E, por sinal, não está se esquecendo de nada? Do quê? Já está na hora da sua patrulha matinal e você tem que avisar o Cat Noir que vai tirar umas férias. E dizer pra ele fazer o mesmo. O que o homem dele vai procurar outro portador pra ser o novo Cat Noir. E assim, vocês dois descansam. É verdade, Tiki. Eu não pensei nisso. Tiki, transformar! Que cara é essa, Adrien? Você tá assim com essa cara desde ontem. Plague, você acha que um dia ela vai gostar de mim? E de quem que você tá falando? Ah, da Ladybug, né? Quem mais seria? Ah, fala sério. Eu não acredito que você tá ainda pensando nisso. Se for pra ser, será. Mas se não for, muda o sabor do queijo, cara. Você tem várias opções de queijos pra escolher, mas você quer logo o que não tá no seu cardápio. Você precisa experimentar um sabor novo. Até nisso você me mete uma piada de queijo. Mas isso não é uma piada, é a verdade. Você sabe que a Ladybug gosta de outra pessoa. Você deveria aceitar e superar. Mas Plague, eu sou apaixonado pela Ladybug há muito tempo e eu não quero desistir dela. O tempo que você tá perdendo pensando na Ladybug, você poderia estar comendo um... Delicioso... Comebert. Nem por todo amor do mundo largaria o meu queijinho. Servido? Ah, Plague, tira esse negócio fedido de perto de mim. Você não sabe o que tá perdendo. Mas é sério, vai por mim. Se você continuar insistindo na Ladybug, só vai se machucar. Presta atenção. Ah, e pra você é fácil falar, né? Kawamis não se apaixonam. Mas e se vocês se apaixonassem, hein? Você ficaria com a Tiki? Com a minha docinho? Claro que não. Não somos apaixonados. Apaixonado só eu com o meu queijinho. Ah tá, chega de falar sobre queijo e romance. Tá na hora da minha patrulha matinal. Ah não, deixa eu terminar pelo menos o meu queijo. Plague, mostrar as garras. O gatinho no telhado tá sozinho, sem sua gata. Oi, Bugibu. Descubra o atraso, gatinho. Ah, sem problemas, my lady. É sempre bom te ver. Algum vilão akumatizado por perto? Olha, eu ainda não vi nada. O Hawk Monf tá muito quieto ultimamente. Também acho. Deve estar planejando alguma coisa. Mas isso não vem ao caso. Tenho que falar com você, Cat Noir. Pode falar, my lady. Eu sou todo ouvidos. Eu vou tirar uns dias de folga. O quê? Calma, Cat Noir. Vai ser só por alguns dias e você deveria fazer o mesmo também. Eu tô muito cansada esses dias. É pra dar uma pausa, sabe? E vai ser bom pra você também. E eu acredito que também precise de uma folguinha. Ah, é. Até que uma folguinha cairia bem. Mas quem é que vai salvar a cidade se alguém for akumatizado? Não se preocupe. Eu já expliquei pra Tiki. Nós vamos dar nossos miraculos para os nossos quames. Aí eles vão procurar outro portador. Pra ser ele bug. E o Cat Noir no nosso lugar. Aí enquanto vamos estar de boa descansando. A cidade vai estar sendo salva. Aí depois, eles voltam pra nós. E tudo volta a ser como antes. Até os heróis precisam de folga. Entendeu? Ah, entendi. Mas a gente vai se ver de novo, né, My Lady? Claro que a gente vai se ver de novo, gatinho. Vai ser só por alguns dias, eu prometo. Eu vou sentir saudades. E quem não sentiria saudades de uma belezura dessas como eu, né? Eu também vou sentir saudades, Bugibu. Tchau, gatinho. A gente se vê logo. Até logo, My Lady. Transformar! Você vai ficar bem, Marinette? Eu vou ficar bem, Tiki. Não se preocupe. Tiki vai encontrar um ótimo portador pra salvar a cidade. Vamos nos ver de novo, né? Claro que sim, Tiki. Vamos nos ver muito em breve. Eu vou sentir saudades. Você é a melhor portadora que eu já tive. E eu também vou sentir muita saudade, Tiki. Tiki, você é mais do que um come pra mim. Tchau, Tiki. Até daqui a uns dias. Finalmente vou poder descansar. Esconder garras. Não acredito que você quer se livrar de mim. O quê? Claro que não, Pleggy. Vão ser só alguns dias de folga. Até os super-heróis precisam descansar. Ninguém é de ferro. Só o homem de ferro. Ah, vai ser como a Ladybug explicou. E não se preocupe, Pleggy. A gente vai se ver logo. Pensa. Pode ser legal pra ter um novo portador. Nia. Mas não vai ser você. Admite. Você vai sentir saudades de mim, não vai? Eu vou mesmo. Eu não gostei dessa ideia. Mas se vocês precisam, quem sou eu pra impedir, né? Relaxa, Pleggy. Será apenas alguns dias. E eu voltarei a ser o Kart no ar. E também vou sentir saudades, Pleggy. Você não é só um Kawami pra mim. Obrigado por todos os seus queijinhos. Nenhum portador foi como você, Adran. Ah, Pleggy. Para de falar como se fosse uma despedida. Eu até logo. Tchau, Adran. Tchau, Pleggy. Até logo. Não joga meus queijos fora, hein? Ah, pode deixar. O sol na pele é surreal, baby. Surreal, baby. O que nome é? Tá vendo o seu filó da mãe? Olha o que você fez eu fazer. Ah, tá. Era bem eu tomando pleno nove da manhã. Se liga, menina. Esse sorvete foi caro, tá? Era de brócolis. Problema seu. Você vai comprar outro pra mim. Vai espelhar sentado. Tomar as vezes o que sabão. Eu te vi com dois reais ontem. Dois reais, Evelyn. Que bolsa dá pra fazer com dois reais? Evelyn Gabriele. Comprar uma coxinha? Nem uma coxinha, dois reais por aqui. E outro, aqueles dois reais nem era meu. Era do Duque. Que teve a humildade de me dar. Tinha que ser um... Ah, cala a boca e se liga aqui. Já chegou no aniversário da Iuna. Ih, é verdade. Tá perto. Minha cunhadinha tá crescendo e vai fazendo não sei mais quantos anos. Ela não vai mais crescer. E pelo visto você também não. Aí eu, como um ótimo namorado, quero fazer uma surpresa. Uma super festa surpresa pra ela. Com tudo que ela mais gosta. Além de mim, claro. Eu tô super animado pra fazer. A ideia é boa, mas você sabe que ela não gosta muito de festas, né? É, mas ela pode ir pra uma exceção. É o aniversário dela. E eu não vou permitir que essa data especial passe em branco. Tem que ser o aniversário. Tudo pela minha deusa. Vai ter muita comida? Meio óbvio, né? Como é que você vai pagar esse super evento se você acaba de falar que tá liso? Eu também quero comprar um presente pra ela. E pra saco, eu já que ela só ouve irmãs. Então a festa seria das duas. O problema é que eu não sou bom nesses negócios de escolher presentes. Então eu preciso de uma ajuda feminina. Não tem ajuda melhor do que a da insuportável da minha irmã. Tchau, se vira sozinho. Não, não, não. Tô zoando, irmãzinha linda, perfeita, linda. Nunca erra. Ainda bem que sabe. Mas assim, você quer comprar o presente hoje? Sim, pra já adiantar o serviço. O problema é você sair sem ela perceber. Vamos fazer o seguinte, você sai primeiro, aí eu saio depois e te encontro na praça. Então beleza. Você ainda tá me derrindo sorvete. Eu te dou dinheiro pra você comprar. Você é o melhor irmão do mundo. Eu sei que eu sou incrível. Vê se não estraga o plano, viu? Se eu aparecer, vê se mente direito. Sou um ótimo ator. Cadê meu dinheiro? Na minha bunda. Que bunda? Sem bunda é você, sua mãe de jardim. Liam? Quem é sem bunda? Entra no personagem. Oi amor, tudo bem? Ah, sim. Você vai sair? Eu? Não, na verdade, sim. Na verdade, não. Você vai ou não? Eu vou. Posso saber pra onde? Então, é... Por que você tá tão nervoso? Se acalma. Eu? Nervoso? Que nada. Por que eu estaria nervoso? Eu te conheço, Liam. E eu sei que você tá mentindo. Mas eu não tô mentindo, meu bem. Claro que tá. Eu sei. Você não quer me falar pra onde vai ir. Claro que não. Quando... Quando... Quando foi que eu menti pra você? É que eu tô nervoso de felicidade, sabe, né? Me chamaram pra tocar guitarra lá no... No clube, sabe? Eu não posso perder, meu bem. Tchau, beijos. Te amo. Indo tocar guitarra sem levar a guitarra. Que tecnologia. Como é que ela vai me falar pra esperar ela aqui? Ela demora uma eternidade pra vir. É estranho fosse se chegasse cedo. Ei, eu tenho namorada. Ué? O que de abenço? Ah, é um anel? Bem bonito, por sinal. Fiquei gatão. Fala, minha senhora. É uma batata voadora? Que barata voadora o quê, garota? Você não tá enxergando, não? É a batata fala. Ai, santa paciência. Eu já disse que eu não sou uma barata. Eu sou um kawame. Uou, o quê? Kawame, cara. Eu sou uma criatura mágica capaz de te dar poderes pra você ser um super-herói. Um super-herói? Baneiro. E minha namorada vai ficar caidinha por mim. Não, 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 não. Você não pode contar pra ninguém. Sua identidade tem que ser secreta. Ué, por quê? Porque tem um super-vilão chamado Hawk Moth. Ele é muito perigoso e quer roubar os seus... Miráculos. Hawk Moth? Não tinha um nome melhor pra esse cara, não? Se ele descobrir a sua identidade, já era pra Cat Noir e já era pra Ladybug. Será que? É Cat Noir. É o nome do super-herói que eu vou me tornar? Bom, Cat Noir era como o meu antigo portador era chamado. Mas se você quiser mudar o seu nome, você pode. O meu antigo portador tirou férias e preciso de um novo portador. Acho que você é bom pro serviço. Escolhi a pessoa certa, sou perfeito pro serviço. Aliás, quem é Ladybug? Você já vai conhecer ela. A antiga portadora do kawame dela também tirou férias. O meu nome é Plague. O kawame do Miraculous do Gato Negro. O Miraculous da Destruição. O anel que você tá usando é o Miraculous. Foi eu que joguei ele em você. É através dele que você pode... Se transformar. Legal. Mas como eu vou me transformar? Vou ter que comprar uma roupa da Shopee? Claro que não. Você tem que dizer Plague mostrar as garras. Mas... Plague, mostrei as garras. Ainda não, cara. Plague, mostrei as garras. Plague, mostrei as garras. Plague, mostrei as garras. Ah, cara. Que massa. Pera aí. Eu fiquei um totoso com esse traje. E nem precisei comprar da Shopee. Que isso? O que eu dou PVC? O que será que isso faz aqui? Ô, tio. Pera aí. Eu já tô rica. Quase que não consegui pegar você, hein. Então faça o favor de não cair no chão. Você custou meu rim. Não! Quem foi, idiota? Vocês acham que eu cago dinheiro, é? E o dinheiro nem é meu. É daquele pobre do meu irmão. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais perder meus sorvetes. Pra minha má sorte. Universo, o que você tem contra mim? Mamãe, quem é aquela menina? Uma perturbada. Não seja que nem ela, filha. Que isso, gente? Formiga? Ah, tá. São brincos. Ah, é bonitinho. Simples, mas bonito. Olá. O meu nome é Tig. E o seu? Calma, calma. Não grita. Eu posso explicar. Tem um Little Melancia falando comigo. E lá vou eu de novo. Essa foi a mesma reação da Marinette. Como se aqui nesse mundo não existisse criaturas mágicas. Peraí. O que é Little Melancia? Ah é? A garota tá fugindo. Que que foi aquilo, Jesus Cristo? Do nada, cara. Será que eu já tô ficando doida das ideias? O negócio falou comigo. Tem até nome e é menor que minha mão. Ela não vai me achar aqui, né? Aaaaaah! Dá pra você parar de correr e me ouvir? Tá bom, calma a minha boca. Eu sei que você deve estar em estado de choque por ver um ser mágico falando com você. Mas agora preciso que se acalme e preste muita atenção no que eu vou te dizer. Tá bom, me acalmei. Pode falar, Little Melancia. Contanto que você não acabe comigo, me assalte. Tá tudo certo. Eu nunca te machucaria. Eu não tenho nem tamanho pra isso. Realmente, né? Tu é menor que minha mão. Toma, Lia. Não sou a única gnoma desse mundo. Desculpa, fechei o bico. Como eu já disse, meu nome é Tiki. E eu sou um Kiwami. Kiwami? Que isso? É alguma faculdade? Kiwami é uma criatura mágica capaz de dar superpoderes pra você se transformar em uma super heroína através de um miraculous. Ih, rapaz, a Marvel tá diferente. Tão contratando até gnomos voadores pra achar os heróis? Sabia dessa não. Peraí, eu vou virar uma vingadora também? Não, não tem nada a ver com esse negócio de Marvel. Nem sei o que que é isso. Eu já sou o Kiwami do Miraculous da Joaninha. O Miraculous da Criação. Esses brincos que você encontrou é o Miraculous. Eu os joguei em você. Então, foi você que fez eu derrubar meu sorvete? Me desculpa. Eu preciso de uma nova portadora. A minha antiga portadora tirou férias. E a cidade não pode ficar sem a Ladybug. E sem o Cat Noir. Então, eu achei você boa pra fazer isso. Relaxa, eu perdoo. Mas você tá me devendo sorvete. É sério isso? Não, tô zoando mesmo. Mas é sério, vai confiar em mim pra salvar o mundo. Aliás, quem é Cat Noir e Ladybug? Sim, vou confiar em você. E Ladybug é como minha antiga portadora era chamada. Se você quiser mudar o seu nome, você pode. E Cat Noir você ainda vai conhecer. Ah, e as identidades tem que ser secretas. Ninguém pode saber que você é a Ladybug. Entendi. Como isso vai funcionar? Vou te explicar. Entendeu? Que legal. Agora eu finalmente vou ser útil em alguma coisa. Basta dizer, Tiki, transformar. Tiki, transformar. Tiki, transformar. Tá, e agora, Tiki? Tiki? Ué, gente, cadê a Little Melancia? Tomou o chá de abracadabra e sumiu? Ah, tá, ela tá dentro do Miraculous, né? Gente, tô lerda hoje. Mas peraí, será que ela consegue me ouvir? Acho que sim. A tecnologia de hoje em dia é avançada. Que isso, gente? É porque do nada vira uma melancia. Ué, mas o carnaval já passou faz séculos. Ah, mas eu amei. Vou até usar na hora de dormir. Vou fingir que não tô vendo o povo me olhando e me julgando já com os olhos. Até parece que nunca vira uma lindona como eu. Agora que eu vi que eu tenho um ioiô? Nossa, que nostalgia me faz lembrar dos velhos tempos. Mas como eu vou salvar o mundo com isso? Eu já sou um gatinho naturalmente. Com o Miraculous fiquei mais ainda. Ah, cuidado! Que diacho é isso? Um mosquito vermelho? Garota, você é maluca? É um maluca. Eu perrei pra você tomar cuidado e você ficou parada com cara de banana. Culpa sua, meu filho. Acho que eu vou vomitar. Oh, um novo aumento em cima da minha cara não, pelo amor de Deus. Pera aí um segundo. Que foi, menina? Eu tô com feijão no dente? Essa voz de mosquito, esse cabelo e esses olhos seus aí. Você me lembra muito uma anã de jardim. E se não fosse essa sua máscara aí, eu diria que você é igualzinha a minha. Verdade, né? Agora olhando direito pra você, você também me parece bem familiar. Principalmente do seu cabelo amarrado. Você é algum clone meu, versão feminina de algum multiverso, né? Pode falar. Meu querido, a gente não tá em aranha-verso, não. Eu só conheço um nero querido que tem a mesma cara que eu. E é que eu também tenho uma copa minha em casa. Queima miojo? Que nova desocupada. Tá, só pra ter certeza que é você mesmo. Fala alguma coisa que só a gente sabe. Aquele dia que você peidou no Uber ainda falou pro cara que era eu, na frente dele. Eu? Mas quem peidou naquele dia foi você, não eu. Mano, eu juro que não fui eu. Eu nem havia comido feijoada naquele dia. Se não foi nós, então foi o Uber. Você pode fazer o favor de desenrolar a gente. Senão eu vou acabar vomitando de verdade. Olha, se eu soubesse, já teria desenrolado a gente há uns 5 minutos atrás. Como assim você não sabe desenrolar o que você mesma enrolou? Ei, não fui eu que enrolei. A gente que se enrolou. A gente não estaria apagando esse mico se você tivesse saído da frente. Agora é culpa minha, então. É. Tá, seja que for, a gente tem que sair daqui, querida. Pra ficar aí, querido, ainda não é hora de nanar. Qual é? Ok, o que aconteceu? Por que que do nada você apareceu do além com essa roupa de palhaça? Como é que é? Olha só, respeita meu traje de melancia, tá? Já se olhou no espelho, tá parecido um abacate. Pelo que eu saiba, na rua não tem espelho. Boa, e não era pra nós estar comprando um presente pra Yuna? Pois é, né? Parece que alguém esqueceu da minha existência e esqueceu desse compromisso. Desculpa, o carinho do sorvete não queria parar. Depois aconteceu um imprevisto. Um imprevisto pequeno, falante e voador. Pera, você também viu um bicho preto em comum falando com você? Não era preto, mas era vermelho com bolinha preta. Você é o Cat Noir? Você é a Ladybug? Agora tudo faz sentido. Calma aí, como que a gente reconheceu um ao outro? As identidades não eram pra ser secretas? Olha, sinceramente eu não sei, só sei que o presente da Yuna vai de arrasta pra cima. Não! Você não viu seu Kouami não? A gente tem que proteger a cidade do tal tio dos populetas. Confiaram em nós pra salvar o mundo. Péssima ideia, por sinal. Eu sou um péssimo namorado. Mas fala a verdade, ela iria ficar caidinha por mim se eu chegasse assim na frente dela, né? Ela iria a rir da sua cara. Sem graça. O David que iria coringar de você. Vai, desembucha. Você acha que o Liam me trairia? O quê? Não tô achando graça. Tá de brincadeira, né? Logo, o Liam, ele é muito apaixonado por você. Você vê o jeito que ele te trata? Eu duvido que ele daria corda pra outra garota. Ele só tem olhos pra você. É, mas... Sei lá. Por que você tá pensando nisso do nada? Ele agiu de um jeito estranho hoje. Que jeito? Eu fui até a sala principal. Ele tava saindo. Ele não avisou nada. Ele sempre avisa. E quando eu questionei, ele ficou todo nervoso. Gaguejando. Ele tava mentindo. Eu sei quando ele tá mentindo. Ele disse que ia tocar guitarra no clube. Então é isso, ué. Ele foi tocar guitarra. Tocar guitarra sem levar a guitarra? Engraçado, né? Não sabia dessa nova tecnologia. É, aí você me pegou. Mas você sabe que às vezes ele toca com os instrumentos do próprio clube. Eu duvido muito. Porque ele precisaria sair escondido. Eu não proíbo ele de ir para aquele clube. Yuna, você tem que confiar mais no Liam. Ele te ama e faz tudo por você. Não fica dando ouvido para suas paranoias. Não são paranoias. São inseguranças. Por que será, né? Tudo culpa daquela porcaria do seu ex. Juro que se eu ver ele de novo, eu acabo com ele. Foi ele que fez você ficar assim. Seu pior erro foi ter se envolvido com ele. Quando ele chegar, conversa com ele. Senão, quem vai conversar com ele sou eu. Obrigada, Sakura. Sabe se a Ivy tá em casa? Eu acho que essa casa tá silenciosa demais pra ela tá em casa. Sakura, olha a Joaninha que eu achei. Me deixa em paz. Ele me deu esse colar no nosso primeiro aniversário de namoro. Você acha mesmo que ele foi ao clube? Não seja besta a esse ponto. Você sabe que ele mentiu. Você de novo não. Me deixa em paz, sua insuportável. Você está se recusando a aceitar o fato de que ele te enganou. Qual é o seu problema? Tudo que sai da sua boca é porcaria pra mim. Ah, eu estou tão ofendida. Ele te trocaria fácil por outra. Não, cala a boca. Você já olhou pra você? Pra sua personalidade? Pra sua aparência? Pro seu passado? Como que? Já ouviu aquele ditado? As aparências enganam? E que adianta ser um anjo, mas não agir como um anjo? Abre esse olho, garota. Não seja tão idiota. Para. Que tipo de garoto ficaria com uma pessoa como você? Para. É tão difícil você parar de me perturbar? Eu tenho certeza que agora ele deve estar com alguém bem mais interessante que você. Eu mandei você parar. Epa, epa, epa. Pense duas vezes antes de tentar me atingir. Se você me machucar, você também se machuca. Afinal, eu sou você. É impossível você se livrar de mim. Quer testar? Eu juro que ainda vou acabar com você. Você sabe que eu tenho razão. Eu apenas estou reproduzindo essas palavras que você reproduziu na sua mente. Tudo que eu falo é tudo que você pensa. Afinal, eu sou parte da sua mente. Sou sua reversa. Sua insegurança. Seu medo e seu pesadelo. Cuidado. Um dia eu posso assumir o controle do seu corpo. Sem você. Para sempre. Por que você simplesmente não some? Volta pra aquela porcaria de universo dos reversos. É lá o seu lugar. Não aqui perturba na minha cabeça. Por que eu quero dominar esse mundo patético? Não. Para de falar na minha cabeça. Tu idiota. O que você está fazendo? Uma namorada insegura e frágil em confusão com sua própria mente em relação ao namorado. O sentimento de estar sendo enganada. A dúvida. A raiva. É a presa perfeita para o meu Akuma. Vou ir, meu pequeno Akuma. E traga ela para o mal. Fulana, eu sou o Rockmoth. Quer descobrir se está sendo enganada pelo seu companheiro? Eu te darei o poder de arrancar a verdade das pessoas e punir aqueles que mentem a você. Em troca... Calma lá. Primeiramente, que nome ridículo foi esse que você acabou de me chamar? Não gostou não? Achei que combina com você. É sério isso? Se for para eu destruir o mundo, pelo menos me dá um nome decente, né? Fulaninha, então. Eu disse um nome decente. Fulana não, então. Eu sou algum tipo de piada para você? Então que tipo de nome você quer, hein? Um nome que valoriza a minha beleza. Que é muita, por sinal. Rainha sortada? Não. Rainha Black White. Nada mal, Rainha Black White. Enfim, né? Como eu disse, lhe darei o poder de arrancar a verdade das pessoas e punir aqueles que mentem para você. E em troca, você vai trazer para mim os Miraculos da Ladybug do Cat Noor. Você é folgado, hein? Pelo que eu saiba, você tem duas pernas e duas mãos. Você mesmo poderia ir pegar esses Miraculos. Eu, hein? Não sou sua empregada. Você quer ou não descobrir se está sendo corna, querida? Decide aí, ó. Ah, tá bom. Calei a boca. Eu aceito. Vá, minha rainha Black White. Mostre para eles que você não nasceu para ser enganada. Yuna, você está bem? Eu ouvi uns barulhos estranhos. Não tô gostando disso. Que energia toda é essa? Parece que nem a desse universo. Yuna. Trancado. Visão raio-x do lobo negro. Yuna. Olha, sinceramente não sei para que a gente virou super-herói se estamos sendo inúteis. Essa cidade está calma demais. Nenhum gato na árvore ou uma pipa presa para nós salvar. Calma, menina. Você acabou de se transformar. Já queria que o mundo estivesse acabando, é? Relaxa, que você ainda tem muita coisa para aprender comigo. Oi? Aprender com você? Lembrei de quando você tentou me ensinar a fazer miojo, quando eu nem mesmo você sabia fazer. Peraí, como assim aprender com você? Olha só, para sua informação eu me dou muito bem com as minhas novas habilidades, tá? Respeita meu ioiô. Ai, minha cabecinha. Tá vendo, maninha? Tá no nível hard. Isso foi meio ironia, seu pobre. Não sei se foi assim que você entendeu. Falou, Superman. Chora no meu. Nesse. Cando PVC, você nem sabe o que está segurando na mão. Você não visocou o homem não antes de se transformar, querido? Então, né? Eu acabei me empolgando um pouco e não deixei ele terminar a explicação. E eu acabei me transformando santo demais. Então você é tão inexperiente quanto eu. Ah, nem tanto. Isso deve ser um... Um guarda-chuva. Vá na misericórdia. Que é eu que nem bosta, hein? Levanta. Ai, meu popozinho. Mentira, é que o cando vira o celular. Nossa, que palhaçada. Cadê os direitos iguais? Ah, dá pra trocar o Halpep e fazer a ligação. Você recebeu a ligação? Sim. Ah, mas seu nome vai ser Cat Noir mesmo? De acordo com o meu cuami, Cat Noir é o nome do antigo portador. Então... Olha os direitos autorais, hein? Se eu fosse você, eu trocava. Tem razão, Ana. Deixa eu pensar em um nome que me valorize. Super Gato. Ah, não? Super Toitoso. Pelo amor de Deus, Lia. Um nome sem super. Tá ridículo. Um nome mais original, please. Tá, original, né? Minhojo no ar. Ha, 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 ha. Super original. Coloca queima Minhojo no ar. Que aí fica mais original ainda. Vai por mim. Pode rir, Gnola. Porque esse será o meu nome. E o nome que o povo vai aplaudir daqui a algumas horas. Não tô jogando. Achei bem conceitual. Gnoma. Meu nome vai ser Gnoma Bug. Não tanquei. Gnoma Bug. É perfeito pra você. Literalmente. Então é isso. Somos a dupla. Gnoma Bug. Queima Minhojo no ar. Ah, ha, 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 ha. Ai, o que é aquilo, pelo amor de Deus? Isso vai ser tão divertido. Beleza. É, e agora? A gente senta e chora ou a gente só chora? Acho que eu peidei. Ai, credo, menino. Peraí, é peraí sua Minho? Aquela é a... É meu Jesus Guistinho. É Iuna. Quê? Talelé? Fala isso não. Ah, a Yuna tá lá em casa. Eu não tô nem zoando, é ela. Ih, rapaz, é ela mesmo, só chora agora. O que aconteceu com ela? É isso que a TPM faz com as mulheres? Eu acho que ela foi acumatizada pelo carinha das brabuletas. Eu vou cazar quem é esse, segunda. Logo a best. Nove skin desloqueada e uma acumatizada. Como se a minha queen de TPM não fosse suficiente. Lia! Ai, senhor, ela tá me procurando. Quem te procurou do quê, menina? Agora você é o queima miojo no ar. O Lia tá lá em casa. Verdade, você tem razão. Eu sou o queima miojo no ar. Eu sou corajosíssimo. Ai, socorro, ela quer me pegar. Ela tá vindo pra cá. Foi bom te conhecer, formiguinha. Prepara o cano, queima miojo no ar. Que? Eu não vou bater nela. O cano não é pra você bater nela. É pra você se defender. Tá, mas como você vai se defender com um ioiô? Usando o poder do guinonismo. Que isso? Carnaval? Eles não são Ladybug ou Catnore, mas eles têm os miráculos. Rainha Blackwhite, pegue os miráculos deles. Mandão. Me entregue seus miráculos, ou... Liam? Tá, tá. Lá em casa. Mentira. Eu sei quem é você. Seu mentiroso. Agora lascou. E quem é essa formiga? Então é com ela que você tá me enganando, é? Como é que é? Cuidado, Iknoba. Não! Corre, camada! Liam, isso é coisa sua, né? O que foi que você fez? Cara, eu juro que não fez nada. Que história é essa que eu não entendi? Eu não sei, mano. Foi do nada. Porque do nada ela chegou à conclusão de que você está enganando ela comigo. A sua irmã. É que ela ainda não te reconheceu. E ela me pegou saindo escondido. Quê? É. Oh, meu Deus. Tá, vamos pensar fora da cachorra. É, não vamos entrar em pânico. Ai, Jesus, logo a minha peste. Não, calma, vamos pensar. Se ela foi akumatizada pelo Sem Mundo das Gobletas. O Akuma deve estar em algum objeto que esteja com ela. Como serve disso, minha querida? Eu ouvi o meu koami, diferente de você. Tadinho do seu koami. O Plague me ama. Tá, procure algum objeto que esteja com ela. Liam! O colar, aquele colar. Eu deixo de pedir pra ela no nosso primeiro aniversário de namoro. Tem certeza? Sim, no pingente tem uma foto nossa dentro. Ai, seu fofinho. Tá, mas como nós vamos pegar o colar? Tá no pescoço dela? A gente reza um pai nosso e seja o que Deus quiser. Oh, Jesus, eu não nasci pra esse emprego. Se alguma coisa acontecer, eu te amo, seu pobre. Também te amo, Alain de Jardim. Vamos nessa. Espera. Você tá bem? Não, e você? Também não. Então bora trazer nossa surtada de volta. Ah, Fih! Cadê esse pessoal? É, a gente tem aqui. Finalmente, né? Como ousam deixar uma bela dama esperando? Yuna. O meu nome não é Yuna. É Rainha Black White. Gente, pior que eu gostei desse nome. Bem diferenciado, literalmente combina com ela. Minha ame é que tem criatividade pra nome, hein? Ué, ela tá agumatizada. Querida, deixa a gente te explicar. Calada! Formigas não falam! Como é que é? Yuna, por favor. É Rainha Black Friday. Quer dizer, White. Tá bom, Rainha Black Friday. Por favor, preciso que você me escute. Por favor. Por que eu te escutaria? Me dê um motivo. Por que eu sou seu namorado? Ex-namorado. O quê? Você me enganou, seu queima miojo. E isso é imperdoável. Meu Deus, Judy, você tirou isso. Eu jamais falei isso com você. Olha, como está chegando o seu aniversário, eu queria fazer uma surpresa. Eu queria comprar um presente pra você. Mas eu não sou... Eu sou muito ruim com essas coisas, sabe? Então eu precisava pedir uma judinha feminina. Pedir pra ela, minha irmã, que é a sua cunhada. E sua bestie. Eu tive que ser escondido de você por... Porque senão... Você ia estragar a surpresa, né? Por favor, acredita em mim. Eu tô falando a verdade. Tudo verdade é isso aí, boy. Não acredite neles. Eles estão tentando te enganar de novo. Vai deixar isso acontecer? Eu não acredito em você. Se defende. Evry, você tá bem? Ainda tô vivo e você, maninho. Tô enteiro ainda. Por que ela não acreditou? A gente falou a verdade. Olha, eu não sei, mas ela tá com um ranço danado da minha pessoa. Yuna, por favor, para. Deixa ela, não fez nada. Agora que eu entendi esse ódio todo. Por que, então? Porque ela acha que você saiu escondido para botar chifre nela. E aí a reversa dela deve ter aparecido. E deve ter colocado minhoca na cabeça da Yuna. Fazendo um tiro pra puleta como atisar ela. Agora tudo faz sentido. Ah, não. E o Ninho é minha surtada favorita. Autocontrole é bom. E todo mundo gosta. Leão! Não, não fala meu nome. As identidades têm que ser secretas. Ih, é, né? Você também já falou meu nome. Não sei nem quantas vezes. E eu não falei nada. E não ia adiantar bosta nenhuma. Eles já sabem nossas identidades. Ah, help. Não falei. Você ainda tem muito miojo pra queimar. E eu tô tentando. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Fica aí. Não vem pra cá. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ajudar meu irmão. É, Vili. David! David, meu lobinho lindo. O que você tá fazendo aqui? Eu que pergunto. O que tá acontecendo? Sem perguntas, meu bem. Não se preocupa. Eu e o miojo vamos resolver tudo, tá? Só volta pra casa, tá? Aqui tá muito perigoso pra lobos lindinhos como você. Miojo? Que miojo? Você tá fazendo miojo na rua ou eu... O que? Não! É... Só volta pra casa, tá? Não, eu não quero voltar. Pra casa, David e o Wolf de McBank. Esses namorados de hoje em dia, viu? Tão teimosos. Ah, Yura! Me colocou no chão. Me escuta. Liam! Qualê? Anha, Black White. Pegue o Miraculous dele. Me erra! Eu tô pouco me lixando para esses Miraculous. Se vira! Com quem você tá falando? Não te interessa também. Cheguei! O meu fim é hoje. Eu tô sentindo. Yuna, por favor, solta ele. A gente falou a verdade. Não adianta, Eve. É culpa minha. Não! Não pode ser esse o fim. Yuna! O que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Você tá me dando nos nervos! Não! Ela acertou! David! Não! Eu não tenho. Eu te mandei voltar pra casa porque você fez isso. Tem que ter um jeito de te trazer de volta. Evelyn! Acho que chegou a minha hora de te me despedir, né? Não! Calma aí, Marinha! Eu vou te salvar! Não sei como! Eu sou inútil! Peraí! Eu vou pensar numa solução! Queima-me hoje! Pensa! 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 Ah! Eu tenho o poder, né? Aguenta aí! Eu vou usar meu poder! Quê? Tirou o poder de onde, querida? Como é que é mesmo? É... Talisma! Não entendi! O que você vai fazer com isso? Pensa rápido, pelo amor de Deus! Mas eu não sei o que fazer com isso! O talismã fugou! Ah! Cara, você é tão escandaloso! Calma aí, menino! Eu sou lerda! Ah! Jura? Não me diga! Tá de zoeira? Que porcaria eu faço com isso! Ah! Não ligo! A gente não precisa desse negócio pra vencer! A gente precisa de... A força do amor vai nos salvar! A força do amor! Eu prometo te trazer de volta, David! Iona! Agora você tem que me ouvir! Tudo que nós te falamos é verdade! Você tem que acreditar em nós! Eu sei o que aconteceu no seu passado! E eu sei que sua reversa sempre fala coisa na sua cabeça! Sabe por quê? Porque sou eu! A Evely! A que noma a sua peste! A que te conhece desde criança! A que te atormenta e enche seu saco 24 horas por dia! A que te dava um dia com um pulo nas suas costas! A que te irrita, a que te defende quando falam mal de você! Você sempre confiou em mim! E eu sempre confiei em você! Eu jamais mentiria pra você! Mesmo se o Linha realmente estivesse te enganando! Nunca apoiaria ele! Seria a primeira a te contar! Porque eu me importo com você e não quero te ver sofrer! Você é uma becha incrível e eu te amo! Lembra dos nossos momentos? Toda a nossa jornada? Nossa promessa? Nós é tipo Zayn, Cat, Maxi11, Pandiene de Cassandra e Rapunzel! O sol e a lua! Assim como o Linha precisa de você, eu e todos nós precisamos de você! Nós te amamos! É, Iona! Eu jamais enganaria a garota que eu mais amo! Eu não sou esse tipo de garota! Você é a garota mais incrível que eu já conheci em toda a minha vida! Eu sei suas inseguranças! E sei seus traumas! E eu abraço elas! Quero que confie em mim! Porque eu nunca faria isso com você, minha surtada! Eu amo cada detalhe seu! Sua personalidade! Suas habilidades! Seu sorriso! Qualidades e defeitos! Eu te amo por inteira! No futuro espero que estejamos casados e com filhinhos, hein? Eu sei que você é a pessoa certa pra mim! Espero ser... Pra você também! Eu sou todo caidinho por você desde sempre! Eu só tenho olhinhos pra você! Você é meu apoio seguro! Eu preciso de você! Assim como a Eve disse! Todos nós precisamos de você! Eu posso amar sua reversa também! Mesmo que ela... Queira acabar comigo! Isso que vocês estão falando é... Verdade? Claro que é, gatinha! Por que não seria? Tão lindinhos! Leon! Cataclismo! Escondem garras! Ei! Você tá bem? Acho que sim! Eu que deveria te perguntar isso! Eu quase acabei com você! Olha! Me desculpa! Não! Shhh! Não tem que se desculpar! Você não teve culpa! Está tudo bem agora! Por que ele não voltou ao normal? O Akuma já saiu do colar! No final você vai pegar o talismã e jogá-lo pra cima! O Miraculous Ladybug conserta tudo! A colher! A colher! Por favor que dê certo! Miraculous Ginamabag! Ah! Você voltou! Amei! Glória! Nunca mais faça isso, entendeu? Quando eu mandar você voltar pra casa é pra obedecer! Ai, miseria! Eu achei que eu tinha te perdido! Você não me perdeu! Eu tô aqui! Eu faria aquilo de novo só pra te proteger! Você tá linda de melancia! Até tu vai zoar minha roupinha? Ai, eu na minha peste! Eu tô tão velha que você tá de volta! Graças a vocês eu tô de volta! Peço desculpa a vocês pelo que eu fiz vocês passarem! Eu acabei perdendo meu controle! E ela sumiu! Eu estraguei tudo! Boy, você não teve culpa! A gente sabe que sua reversa não pega leve com você! A gente entende! O que importa é que tudo deu certo no final! E tá todo mundo bem! A força do amor nos salvou! Juntos! A gente sempre vence! David, tá tudo bem mesmo? Eu acabei te acertando! Relaxa, Iona! Tá tudo bem! O Miraculous Gnoma Bug me trouxe de volta! Queria entender de onde saiu esses Miraculous! Então, né? É uma longa história! Vocês são uma boa dupla de heróis! Mas já deu de brincar de super-heróis por hoje, né? Vocês podiam ter se machucado! Ah, mas... Iona tem razão! Isso é muito perigoso! Não faz essa carinha, não! É, Gnoma! Já deu por hoje! A gente já se aventurou demais, não acha? Poxa! Eu acho melhor a gente voltar pra casa! Também acho! David e Iona, podem ir na frente! Eu e a Ionze depois! Certeza? Sim! Você vai ficar bem? Sim! Só porque eu lacrei horrores com o meu ioiô, eu não posso mais ser Gnoma Bug! Quando finalmente fui útil, vocês cortam meu barato! Gnoma Bug! Queima-me hoje no ar! Misericórdia! Um minuto, por favor! Oi! E... Quem são vocês? Nós... Ahn... Eu sou a Marinette! E eu sou o Adrien! Nós somos os antigos portadores dos Miraculous da Joninha e do Gato Negro! Ah, então vocês são os queridos que foram tirar férias? Somos nós sim! Nós vimos vocês lutando! Viram, é? Vimos! E vocês foram muito bem! Meus parabéns! Tiki e Plagg escolheram as pessoas certas pra nos substituir! O pior erro deles foi ter confiado em nós! Ah, obrigada! Valeu! Uai, gente! Vocês revelaram a identidade um no outro! Não era pra ser secreto? Então, né? É... É, acidentalmente a gente acabou descobrindo nossas identidades! E aí, qual foi a sensação de vocês serem gatinhos mais maneiros de todos os tempos? Miau maravilhosa! Você capturou o Akuma, né? Capturou o Akuma? Como assim capturou o Akuma? Não entendi! Ah, meu Deus! Que foi, gente? Ah, eu não ganho uma! Nem com Ladybug e Catnoda Chopin eu consigo vencer! Ah, vai catar coquinho! Eu desisto desse emprego! Vou me aposentar! Se liga! Ah, e lá se foi nossa hiper-ultra-mega-evento de aniversário da nossa surtada! Compra quatro, Mona! Compra oito, Davizinho! Sua sem futuro! Nem tudo está perdido, maninho! Eu tive uma ideia! Tenho até medo! Tá, peraí! Deixa eu ver se eu entendi! Vocês querem que eu apague a memória da Yuna? É isso? Sim, mas não toda a memória dela! Só a parte que ela sabe que nós estávamos planejando uma festa surpresa para ela! Olha, eu estava animado para fazer isso! Ah, gente! Eu não sei! Acho que não é uma boa ideia, não! Ah, Rainha Atu! Por favor! Por você ser o único da raça do submundo! Você é o único que tem esse poder! Vai ser rápido, cara! Desculpa, gente! Mas eu não acho seguro! Eu posso acabar fazendo ela perder toda a memória dela! Não, não vai não! Não, você vai estar usando seu poder para o bem! Nada vai dar errado! Eu dou a permissão! Pode ir tranquila! Por favor, por favor, sim! É por uma causa boa! Tá legal! Vocês me convenceram! Aff, não acredito que eu aceitei isso! Ah, ah, opa! Te peguei! Foi mal aí, não te vi! Ah, tá! Perda de memória! Tá! Isso foi bem estranho! Pronto! Deu certo! Eba! Obrigada, Hayato! E valeu aí! O que eu não faria por você, né? Aí, o que aconteceu lá fora? Então... É uma longa história! Rapositas do meu coração! Qual Miraculous é o seu preferido? Da Joaninha? Ou do Gato Negro? Responde aí nos comentários pra eu saber! Vou dar muitos corações para vocês! Beijinhos da Ana! Amo vocês! E tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!